Novidades na programação da Rede Meio Norte, de segunda a sexta pela manhã, informativo de maior audiência. O russo, que é mercenário, é amigo do Putin, mas ameaçou o Putin, histórias mal contadas na Rússia. Histórias bem mal contadas, né, Abadeu? Pois é. É o líder do grupo Wagner, grupo mercenário, ele rompeu o silêncio hoje, depois do motim ou da tentativa de motim que aconteceu no final de semana, e Evgeny Progojin, ele rompeu o silêncio e disse hoje que nunca quis derrubar o governo russo. Ele disse que o motim, ou a marcha que ele chamou de marcha da justiça, ele disse que foi apenas para protestar e protestar contra o fim do grupo, do grupo Wagner, que o governo russo quer incorporar ao Ministério da Defesa e até estabeleceu a data 1º de julho. Ele disse que não concorda, não assina o acordo. Nesse vídeo que ele gravou hoje, a primeira vez que ele se manifesta depois do final de semana, foi um vídeo de 11 minutos, o Progojin disse que a marcha da justiça também serviu para mostrar o grave problema de segurança dentro da Rússia e reforçou que o presidente Putin nunca foi o alvo da marcha. Diz também, o que ele já havia dito antes, que decidiu interromper a marcha, decidiu dar a meia volta para não derramar sangue de soldados russos e elogiou o presidente da Belarus, Alexander Lukashenko. Ele disse que foi quem deu a mão para ele nesse momento difícil, disse que o presidente da Belarus ofereceu uma forma de encontrar uma maneira para o grupo continuar em ação. coisas que o Progojin não respondeu nesse vídeo de 11 minutos. Não disse onde está, não falou sobre o futuro do grupo, o que vai acontecer e não disse também que concessões ele precisou fazer para que o governo da Rússia retirasse a investigação, porque foi isso que o Kremlin anunciou. Mas desde ontem à noite, a imprensa russa disse que o Kremlin mantém a investigação de motim, ou de tentativa de motim, mesmo tendo anunciado que retirou as acusações contra o líder do grupo. Hoje, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o grupo Wagner vai continuar atuando na África. Amadeu. Rapaz, essas histórias... Só dá para sorrir, o cara dizer que queria só dar um recado, que é contra o Putin, mas é a favor do Putin. Ele que é um delinquente, quanto mais, que não queria derramar sangue. Esse é um aventureiro, um cara que vive de extorsão no mundo todo, ganhando dinheiro com sangue alheio, com guerra, e olha, eu não sei não, eu acho que ele, depois desse desafio que ele fez ao Putin, não será surpresa se ele sumir daqui a um tempo, hein, Silas? Eu acho que ele viu o tamanho dele, certo? O Putin não é mole, não é brincadeira, eu acho que ele viu o tamanho dele. E aí ele está dando essa recuada, porque todo mundo conhece o comportamento dele. ele é um cara que tem dez faces, tem dez faces, então é indiscutível, né? Eu acho que ele fez essa marcha, viu o tamanho dele, recuou e, como você diz, eu acho que agora ele vai dar uma mergulhadinha se não encontrar um besta para ele extorquir por aí. Ari. Olha, tem um coach para ele, se ele resolver fugir da rua, se fosse refugiar em Londres, muito cuidado com o restaurante que ele escolhe para frequentar e fazer suas refeições, porque foi assim, que um dos socorros mais célebres, né, casos de envenenamento por parte do governo coach de um ex-aliado, aconteceu lá em Londres, né, eles são exímios envenenadores de, tanto de rivais, de opositores, quanto de ex-aliados, então muito cuidado, viu? Se bem que esse, ele... Era um ex-espião, o Londrina era ex-espião. Não acho que não é qualquer veneninho que mata esse aí não, Apoliana. Ah, Madel, acho que assim, dentro dessa disputa de poder, ele foi atrás de alguma concessão, ele foi atrás de ganhar alguma coisa, essa marcha é óbvio, ele não ia fazer de graça, então a gente não sabe ainda quais são, de fato, os termos desse acordo que foram feitos entre ele e o Vladimir Putin, então acho que quando a gente descobrir, se é que a gente vai um dia descobrir quais são os termos desse acordo, a gente vai ver que alguém saiu ganhando nessa história. E Marta? É isso, Amadeu, acho que como o Silas falou, ele reconheceu ali o tamanho que ele tinha, ele vai querer brigar, arrumar briga logo com quem, né? Então, acho que ele deu essa recuada e...